Parurará Parurará Vem ver os TEDs Ou ser bombardeado Pra ver se você se apruma Pois na retaguarda A cobra não actualmente Andar bonito Com roupa recortada Ela, os heróis da retaguarda Andar bonito Com roupa recortada Ela, os heróis da retaguarda Arranje um PO avançado Vem ver os TEDs Pra ver se você se arruma Pois na retaguarda a cobra não fuma Anda bonito com roupa recortada É lá com os heróis da retaguarda Anda bonito com roupa recortada É lá com os heróis da retaguarda 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 É lá com os heróis da retaguarda